salve salve rapaziada muito boa tarde a todos para você que não me conhece seja muito bem-vindo esse vídeo de canal eu sou José Lemos motociclista apaixonado por motocicleta assim como você e hoje eu vim dividir mais uma experiência com vocês com relação a minha motocicleta aqui que todo mundo gosta todo mundo pergunta sobre digníssima a parte 200 rtr só que pessoal infelizmente dessa vez eu não venho compartilhar com vocês uma experiência tão positiva assim que aconteceu eu tive que relatar dois problemas que a moto passou a apresentar um eu já tinha falado num vídeo anterior que ela tem que é um problema crônico dela quando você liga ela de manhã que ela dá a partida em lenta depois de alguns segundos ela simplesmente pum apaga isso acontece com todas elas no grupo de whatsapp que eu tô boa parte da galera reclama desse mesmo problema é uma coisa que incomoda um pouco mas não é nada grave segundo problema que aconteceu ela apresentou um suor na junta do cabeçote do motor não vou jamais falar para você que é um vazamento porque não era um vazamento era uma leve mancha muito pequena e para quem não conhece moto para quem não entende muito de moto nem ia perceber só que eu como sou um cara chato com essas coisas eu identifiquei aquilo e quis entrar em contato com a concessionária automaticamente ali na hora que eu entrei em contato o pessoal foi bem atencioso no mesmo dia eu pedi para levar a moto lá eu levei no dia seguinte e relatei o que aconteceu o cara virou para mim e falou que até o cara que vendeu a moto a concessionária relatou para mim que aparentemente era normal da moto que para mim não é normal a moto tem que estar com o motor intacto sequinho porque é uma moto zero correto mas assim enfim relatei o problema ele deixou a moto lá e me explicou que por esse motivo ele não gostaria de abrir meu motor porque não aparentava ser uma coisa muito grave para ter que desmontar a moto inteira desmontar motor motor tudo lacrado de fábrica é complicado mesmo eu relatei o anúncio na injeção ele pediu para que a moto ficasse 24 horas na concessionária para poder passar um scanner fazer uma verificação nessa questão do motor tá e entregar a moto de volta 24 horas depois é o que acontece desculpa pessoal estou um pouco distraído aqui 24 horas depois de me entrar em contato dizendo que a moto estava pronta fui buscar a moto é o problema da moto de morrer continua depois de um tempo eles simplesmente lavaram o motor da moto e até então eu estou usando ela não apresentou mais o tal do vazamento o suor vou mostrar para vocês em qual região que era esse suor essa moto tem apresentado alguns problemas em alguns modelos principalmente 1919 que ela transpira pela tampa de válvula pela junta do cabeçote a minha começou a suar por aqui só que eu estou rodando até então tá sequinho graças a deus uma coisa que eu não gostei que eles fizeram na concessionária lá eles lavaram só o motor tá daquele jeito e utilizaram produto de aquele aquele desengraxante que é altamente corrosivo e essas partes de peça aqui ó quando seca ela tá até que tá bonitinha agora porque eu passei um wd então tá tá legal mas quando seca isso aqui bate chuva isso aqui tá tudo esbranquiçado porque o desengraxante ele foi desbotando esse negócio aqui foi tudo fosco sabe eu achei um absurdo eu chamei atenção pedir para que não fizessem mais isso na moto e eu pedi para que não fizesse mais isso na moto e até orienta vocês para quando vocês forem levar a loja a moto de vocês na concessionária pede e exige que não lavem a moto com desengraxante porque isso é muito ruim assim fica feio a moto tá é outra coisa que aconteceu na concessionária foi que a moto ela eu identifiquei que a moto simplesmente eles tinham por algum motivo de ligado os sensores de velocidade dela ela não tava marcando velocidade nem o odômetro total dela tive que retornar de novo a concessionária para poder pedir para que fizesse isso uma situação desagradável desgastante tava lá um tempo lá poder pegar moto mas enfim resolveu tá é o atendimento foi teve de boa vontade mas o que dá a entender que tem um pouco de fragilidade ainda no atendimento que precisa ser melhorado que precisa ter mais atenção com isso porque por uma concessionária o cara esquecer de ligar o sensor de velocidade da moto é um absurdo mas enfim é tô com a moto ela tá bem graças a Deus tá andando com a maravilha né amor sim e é isso aí é a galera fica ali é falando muito né tem muito o whatsapp ele tem um grupo de whatsapp que é muito bom né as pessoas compartilham muita experiência positiva e negativa só que eu fiquei até muito chateado porque no dia que eu fui relatar esse problema no grupo tive pessoas cara o grau de insanidade do cara de fanboy do cara tão grande que vieram pra mim alegaram que de repente tava usando a moto de forma errada galera nem usa minha moto para quem me conhece sabe que a moto quase não sai de casa e eu sou nojento que eu sou insuportavelmente chato com as minhas coisas não sou amor sim muito então assim cara virar para mim falar que a minha moto deu um problema porque eu não sei andar de moto não galera porque isso infelizmente acontece com qualquer produto vários modelos da apache aconteceram isso mas tá sendo resolvido é as modelos 2020 e 2021 não tá não tem mais relato esse problema graças a Deus então assim essa é mais uma experiência que eu compartilho com vocês com relação a digníssima linda e maravilhosa aqui no próximo vídeo se Deus quiser vou falar de um tema mais legal mais agradável é muito obrigado pela presença de vocês pelos comentários tá pela participação se você não é inscrito se inscreve no meu canal ajuda-se a crescer deixa aquele joinha compartilha com seus amigos e se você tiver alguma outra dúvida é digamos alguma outra opinião com relação ao vídeo deixa nos comentários aí coloca eu vou poder colocar um conteúdo para vocês aqui interessante tá bom galera obrigado pela presença até o próximo vídeo e tamo junto